Nesta quinta-feira, feriado, às 18 horas nós teremos a celebração dos casamentos. A gente tem visto gente querendo trazer uma moda, celebrar o divórcio. Tem gente se reunindo para celebrar a separação. Ora, nós estaremos nos reunindo e chamamos a todo mundo, você que tem o seu casamento, de repente passando por uma situação difícil, uma crise no casamento, você que é solteiro, mas quer cuidar da sua vida amorosa. Nesta quinta-feira, nós teremos a celebração dos casamentos aqui em Del Castilho, Antiga Suburbana, 4242, às 18 horas e teremos a palestra dentro da terapia do amor. Acompanhe. Quando te encontrei, eu encontrei o amor. O casamento diante do altar é um momento sagrado e especial na vida do casal. Quem quer as bênçãos de Deus para o relacionamento, não desperdiça a chance de se casar no altar. Por isso que anualmente, a Universal promove a celebração de casamentos. Trata-se de uma cerimônia coletiva, que possibilita que os casais que já vivem juntos, ou são casados apenas no civil, formalizem a união e recebam a bênção do altar. A cerimônia também é destinada aos noivos, que estão prontos para dar o último passo para iniciar a vida ao lado da pessoa amada. Nos últimos anos, mais de 5 mil casais puderam realizar esse sonho de se casar no altar da Catedral de Del Castilho. A celebração de casamentos é aberta a todo o público. Você é um convidado especial. No feriado, nesta quinta-feira, dia 30, venha a celebrar com todos os que dirão sim sobre o altar da Catedral, a partir das 17 horas. Antiga Avenida Suburbana 4242, em Del Castilho. Antiga Avenida Suburbana 424, em Del Castilho.